Tudo bom, gente? Com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo! E hoje eu vim trazer pra vocês os meus perfumes, gente, que são os verdadeiros vencedores em elogios Aqueles que sempre levam medalha de ouro quando eu estou usando Sabe aquele perfume que você passa e a pessoa pergunta Tá, e que perfume maravilhoso é esse? Então agora eu vim mostrar pra vocês quais são esses perfumes E eu espero que aqui dê uma inspiração em alguém que de repente queira experimentar Goste e leve pra sua casa, tá? Então vamos lá! Primeiríssimo! Vamos começar, que aí não fica um vídeo muito grande, né? Primeiríssimo, gente, é o Rock da Shakira Gente, é unânime! Quando eu estou usando esse perfume, é mais que me perguntar Tá, e que perfume suave, porém gostoso? Porque esse da Shakira, gente, logo que você borrifa, ele é um cítrico doce Mas depois ele acalma na pele e ele vai ficando tão gostoso Ele é uma delícia Rock da Shakira é um verdadeiro vencedor de elogios Sempre que eu estou usando, não tem quem não me pergunte que perfume eu estou usando E olhem que esse perfume não é um perfume caro Ele é um perfume razoavelmente bom de preço O de 80ml você compra por 120 reais Então, hoje em dia, né? Comprar um perfume bom, pelo preço acessível, super vale a pena Esse meu aqui eu paguei 50 reais É o de 30ml e ó, tá durando um bom tempo Porque eu tenho bastante perfume, então não uso só ele Eu uso ele esporadicamente E quando eu uso é... Poder absoluto Próximo Red Door Da Elizabeth Arden Gente, esse perfume eu ganhei de uma amiga inscrita minha aqui no canal E... Que perfume é esse? Para, gente Para com isso Elizabeth Arden Red Door é um perfume classudérrimo É muito bom Ai, maravilhoso, maravilhoso Ai, delícia total Esse perfume Não tem nem palavras para descrever Quando eu estou usando Líder também Leva a medalha de ouro Diamante escravejada Porque esse perfume é maravilhoso Red Door Da Elizabeth Arden Próximo Outro que é muito chique, gente É White Diamonds Da Elizabeth Taylor Gente, esse perfume é ótimo É muito bom É perfume maravilhoso Recebo muitos elogios É mais quem me pergunta Que perfume é esse? Gente, ele é muito chique Ele é muito elegante Ele é maravilhoso Maravilhoso Esse daqui Já não é tão baratinho Tá, gente Esse daqui De 50ml Você encontra na faixa De 300 350 reais Ele não é um perfume Tão baratinho Mas é um perfume Maravilhoso Assim, pautadamente Maravilhoso Muito bom Próximo Esse aqui Meu Deus do céu White Diamonds Oh O Varencia White Esse daqui, gente É maravilhoso Todos os meus São maravilhosos Desses que eu tô falando Pra vocês Mas esse Esse daqui Tem que gostar Muito Mas tem que gostar Muito De tuberosa Que já é uma flor Impactante É uma flor Que deixa rastro É uma flor Que domina o perfume Tem que gostar Muito de tuberosa E muito de baunilha Porque é uma explosão É um floral Bem doce Mas é aquele doce Elegante É um doce Sofisticado É um doce Bomba nuclear Maravilhoso Gente, esse perfume É muito bom E que frasquinho Bonitinho, né Maravilhoso Esse daqui É de 50ml Você encontra Pra uns 100 reais É um perfume Que não é tão barato Mas gente Não precisa É aquele perfume Que dura Anos Porque Uma borrifada Você já Domina todo o espaço Porque é bomba nuclear Maravilhoso Próximo French Cancan Esse daqui É da New Brandy Aquela marca De similares Maravilhosas Que eu adoro Que eu tô trazendo Pra vocês aqui Gente Esse daqui É inspirado No classic Do Jean Paul Gaultier Maravilhoso Gente Só que muita gente Me perguntou Tá E tu acha Ele é assabonetado Na tua pele Olha gente Sinceramente não Eu experimentei O digamos Original No qual ele é inspirado Em mim O que se sobressa É uma tuberosa Maravilhosa Só que não tão impactante Como no Varenzia White Mas essa Essa tuberosa É muito boa Muito boa E no classic Também não fica Assabonetado Na minha pele Fica igual a esse Então Pra mim Tá maravilhoso Tem gente que não gosta Do classic Porque ele acha Ele é um perfume Muito assabonetado No meu caso Apaixonado por ele E esse daqui Não tem quem não diga Que eu estou Maravilhoso Quando estou usando E gente Eu adoro esse frástico Tem gente que acha Brega Eu acho super bonitinho Até mais bonito Do que o classic Do Jean Paul Gaultier E gosto É muito pessoal Eu gosto Então dá licença Tá Muito bonitinho Próximo Esse não poderia ficar De fora É meu vencedor De elogios Quando eu estou usando Todo mundo quer saber Que perfume Maravilhoso Eu estou usando Que é o La Petite Flair D'Or Da Paris Erizez Gente Esse perfume É maravilhoso Inspirado no Valentina Ode Tá Maravilhoso Perfume marcante Incensado Ele é Amadeirado Mas é um amadeirado Muito leve Ele é Especiado Ele é muito bom Gente Pra quem gosta De perfume Com toque de Incenso Vai amar esse perfume É muito bom La Petite Flair D'Or Da Paris Erizez Muito bom Próximo Majestic Da Fioruti Esse daqui Gente É similar Ao Anjo Demont Maravilhoso E esse daqui Eu sinto muita nota De açafrão Ele é especiado Mas ele é muito bom Ele é um perfume Até bem Bem não Ele é até não Ele é Bem diferente Então acho que por isso Que muita gente Ou gosta Ou não gosta Do Anjo Demont E esse daqui É muito bom É muito parecido Tá gente E esse daqui Ele tem uma ótima fixação Na minha pele Uma ótima projeção Então se de repente Você ama O Anjo Demont Próximo Próximo É o meu Farway Tradicional Outro líder Que eu recebo Muitos elogios Meu vencedor Em elogios É o Farway Tradicional Muita gente Muita gente Adora Esse perfume Porque vocês sabem Às vezes a gente Sente o perfume Assim Só puxando Você sente Ah não gosto Ah não vai colar comigo Quando você passa Na sua pele Gente A química Da sua pele Transforma Aquele cheiro Muda Às vezes radicalmente O que você sente Aqui na sua pele Então Perfume tem que ser Experimentado Porque A pele Também contribui Muito Para o perfume Ficar muito bom Em você Ou de repente Não ficar Então por isso Que pele É uma coisa Muito 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 diferente De uma pessoa Para outra Tem que experimentar Próximo É um perfume Gente Que está Quase saindo Do catálogo Mas eu ainda tenho Que é o Instinto Da Avon Outro Que é maravilhoso Esse daqui É uma peonha Maravilhosa Envolvida Numas folhas Verdes Assim De um fundo verde Digníssimo Esse perfume É muito bom Ele tem um adocicado Floral Delicioso Peonha Impera Nesse perfume Muito bom Delicioso Adoro E recebo Muitos elogios Quando eu estou usando Esse perfume Próximo Não poderia Ficar de fora Da minha listinha Porque esse Também É líder De Pessoas Que perguntam Tá e que perfume Tu estás usando Que perfume Maravilhoso É esse É o meu Queridíssimo Grace Midnight Da Rino D Maravilhoso Perfume Assim Espetacular Quando eu estou usando As pessoas Adoram Se sentem Confortáveis Ao meu lado Esse perfume É digníssimo Grace Midnight Perfumão Ó Maravilhoso Próximo Esse daqui Como eu disse pra vocês O povo fala Sem antes conhecer Mas quando eu estou usando Todo mundo me pergunta Taiguara Que perfume é esse? E eu digo Meu tabu tradicional Não tenho preconceitos Em dizer Que um perfume Que custa Oito reais Faz um estrago Tão grande Como é o tabu E olha gente Que tem gente Porque ele é de ânfora É de abrir É de enroscar Tem gente que quando sente Ai meu Deus Esse perfume é muito forte Calma Você tem que deixar ele acalmar Na sua pele Ele tem saída impactante Mas depois ele acalma Ele fica um perfume Maravilhoso Quando as pessoas Me perguntam Porque ele é diferente É um perfume Que não é Todo dia que você vai sentir Por aí um tabu Gente Porque as pessoas Têm aquele receio Com o tabu Por aí um perfume baratinho Vou usar em casa E tal Mas quando eu saio com ele É líder Todo mundo quer saber Que perfume é esse E eu abafando Né gente Sou destaque Porque no meio De tantos comuns Eu me destaco Com o tabu De oito reais Então Dá licença Eu estou podendo Então tabu Maravilhoso Próximo Outro Gente Maravilhoso Que quando eu estou usando Como eu disse pra vocês Se eu revendesse Já estaria rico Porque é mais Quem quer Esse perfume Xuxa Meneghel Da Jequiti Gente Quando eu estou com esse perfume É líder É vencedor De elogios Maravilhoso Tá Que perfume é esse Que perfume é esse Eu quero esse perfume Que perfume é esse Quando eu falo Xuxa Meneghel Da Jequiti As pessoas Tá É nacional É gente É nacional Maravilhoso Xuxa Meneghel Vencedor Em elogios E eu adoro Então é isso Gente Esses foram os meus perfumes Vencedores Em elogios Aqueles que Quando eu uso É mais Quem quer saber Que perfume Eu estou usando Espero que vocês tenham gostado Tenha inspirado Talvez Talvez Algumas pessoas Que vão assistir esse vídeo A correr Nas perfumarias Drogarias Farmácias Supermercados E testarem na pele Pra ver o que vai acontecer Tá bom Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau